Pois é, e logo após a posse do Maluf, como conselheiro lá no TCE, o suplente dele, Carlos Avalone, que é do PSDB, também tomou posse na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Quem traz para as nossas informações é o Luiz Vieira. Carlos Avalone Jr. é vice-presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a Fiente, e faz parte da diretoria da entidade desde 1994. Ele, que também atuou como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico durante o governo de Pedro Taques, esteve à frente da antiga Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração, na gestão do governador Dante de Oliveira, assumiu a cadeira de deputado estadual após a renúncia de Guilherme Maluf, que deixou o cargo eletivo para ingressar como conselheiro no Tribunal de Contas de Mato Grosso. A cerimônia de posse foi realizada na presidência da Assembleia Legislativa. Muito bem. Diante do compromisso prestado perante a mesa diretora, declaro empossado no cargo do deputado estadual da 19ª Legislatura, o senhor Carlos Avalone. Após o juramento e a entrega dos documentos, Avalone assinou o termo de posse e fez o seu primeiro pronunciamento à frente do novo cargo. Ele falou sobre suas passagens pela Casa de Leis e reafirmou seu compromisso com a sociedade. Eu fico muito feliz, eu que já passei pela Casa em alguns momentos, já tive a oportunidade de participar como na Casa em várias funções aqui e hoje volto agora como titular com o mandato de praticamente todos os quatro anos. Então isso vai permitir que a gente possa fazer um trabalho pelo bem do nosso povo de Mato Grosso e pelo bem do nosso Estado. Com forte atuação no setor da indústria e do comércio, o deputado explicou que terá um mandato voltado para a geração de empregos e também buscará alternativas de desenvolvimento para o Estado. O mais importante de tudo isso é nós permitirmos que Mato Grosso possa gerar uma quantidade de emprego suficiente para tirar essa nossa população, principalmente os que mais precisam, dessa situação de não ter emprego, de não ter condições de sustentar sua própria família. Embora Mato Grosso tenha uma situação privilegiada em relação a outros Estados que estão passando por uma crise muito grande, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, assim mesmo, Mato Grosso ainda tem um número de desempregados que preocupa. Guilherme Maluf tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas no início da tarde desta sexta-feira. E diante de toda a instabilidade em torno desta questão, a Valoni diz que chegou a pensar que não poderia assumir como deputado estadual. Esse é o processo democrático, esse é o processo que a gente tem que acostumar a conviver. Na realidade a Assembleia deu oportunidade para que todos participassem, deu oportunidade para que todos debatessem e a sociedade debateu este problema e a solução que foi dada me pareceu a melhor solução que podia ser dada. Eu entro com muita vontade e é claro que quem disputou quatro eleições tem muita vontade de estar aqui. Como presidente do PSDB Municipal, ele não se declarou oposição ao governador Mauro Mendes. As reformas que Mato Grosso fez, as maiores reformas que Mato Grosso teve, foi no governo Dante Oliveira. E este governo pretende também ser um governo com reformas. Eu tenho certeza que a minha experiência vai ajudar muito nisso, porque eu participei de todas aquelas reformas, eu percebi o quanto é importante a gente tomar atitudes que possam depois fazer com que o Mato Grosso possa ser um exemplo para o Brasil. Nós temos a certeza que nós temos que continuar um processo de reforma que começou no governo passado e que agora precisa se intensificar. Percebo que essa é a posição do governador Mauro Mendes e se essa posição dele se confirmar como tem se confirmado, com certeza ele terá meu apoio. Mesmo que esteja favorável a apoiar a condução do atual governador à frente do executivo, Avalone deixou claro que defende as reformas feitas por Pedro Taques. O governador Pedro Taques passou a PEC dos gastos, que foi muito importante para o Estado, tomou atitudes difíceis para serem tomadas e todas as vezes que foram necessárias defender estas posições, que eu entendo que foram importantes, todo o saneamento que foi feito nos incentivos fiscais, na secretaria em que eu tive a oportunidade de participar por 10 meses, todas essas informações para dar clareza à população, de todas as informações e todas eu farei. Mas a gente tem que lembrar sempre, e eu tenho certeza que o atual governador Mauro Mendes, que eu conheço muito bem, eu fui vice-presidente dele na Federação das Indústrias, ele foi presidente da Federação das Indústrias, o Mauro é um governo, será um governo com certeza, que vai mais olhar para frente do que olhar para trás, certo? Fazer constatações faz parte do processo político, porém o importante é olhar para o futuro e ver o que Mato Grosso precisa.